Quero sempre estar em tua presença Me deleitar completamente em ti És o caminho, a verdade e a vida Tenho sede de ti Sede de ti Te louvarei enquanto aqui viver Te louvarei pois esse é o meu prazer Eu falarei da tua vontade Da tua misericórdia Levantarei a minha voz, Senhor Pra te adorar, Jesus Pra te adorar Então enche-me de ti Enche-me de ti Enche-me de ti Meu Deus Então enche-me de ti Enche-me de ti Enche-me de ti Te louvarei enquanto aqui viver Te louvarei pois esse é o meu prazer Eu falarei da tua bondade Da tua misericórdia Levantarei a minha voz, Senhor Pra te adorar, Jesus Pra te adorar, Jesus Pra te adorar Enche-me de ti Enche-me de ti Enche-me de ti Meu Pai Meu Rei Eu falarei da tua bondade Eu falarei da tua Boba Eu readable E eu culoria Eu feedback Eu ainda Eu�